Mantendo o nosso espírito esportivo, social e... E pela qualidade que ele tem, versatilidade, ele joga também na lateral esquerda e como volante. A outra contratação nossa é uma contratação que eu, Alexandre, que estou aqui na América desde 2005, em 2006, estou jogando contra esse atleta, que é o Kempis, ele atuava como vitória do Espírito Santo, nos deu um trabalho ferrenque, era tão bom, independência. É um jogador que naquele momento, a América, eu tentei a contratação dele, não foi possível, eu tinha já palavrado e assinado outros compromissos. E, dessa vez, é um prazer muito grande ter você aqui conosco, está Kempis, que você seja muito bem-vindo, assim como você, o William. E o Alessandro é um retorno à casa, um retorno que foi fundamental à participação do Alessandro na vinda dele com a América agora. Duas situações que bateram. A vontade do Alessandro em ter o Alessandro e o grande desejo do Alessandro de estar na América. O Alessandro é um atleta, por tudo que ele já fez, tem um mercado internacional e nacional bastante amplo, teve propostas de outras equipes para ganhar, inclusive, valores superiores, mas o desejo dele, a vontade e o desejo do Alessandro de vir para a América, de participar desse momento grandioso e maravilhoso que todos nós estamos passando, o retorno à América na Série A, foi fundamental para que hoje ele esteja aqui. Eu tenho certeza que muitos torcedores americanos estão muito contentes de sua presença aqui. Sejam muito bem-vindos à sua casa. Música Música Música